Olá, tudo bom com você? Meu nome é Fernando e bem-vindos ao canal Host2B. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como configurar o seu e-mail profissional no Outlook 2013 da hospedagem da K2Host. Mas antes, já deixa seu like nesse vídeo e se inscreve no canal pra estar apoiando nossos tutoriais. Então, pra realizar a configuração do nosso e-mail no Outlook é muito simples. A primeira coisa que precisamos fazer é vir aqui em cima no menu superior na esquerda e clicar no botão escrito arquivo. Em seguida ele vai nos direcionar pra opção de informações sobre contas e nós vamos clicar no botão escrito adicionar conta. Em seguida ele vai abrir uma outra aba que vai ser a configuração da conta e por padrão ele vem selecionado como conta de e-mail, porém a gente vai alterar e selecionar a opção escrito configuração manual ou tipos de servidores adicionais. Então vamos selecionar essa opção. Após fazer isso, vamos clicar no botão avançar. Em seguida ele pede pra gente escolher o serviço e nós vamos vir aqui no último serviço escrito POP ou IMAP e clicar nele pra selecionar. Após isso, vamos clicar novamente em avançar. Já na página seguinte aqui ele pede as configurações de conexão de servidor. Então, na opção de nome, nós vamos colocar o nome da nossa conta. Aí você pode colocar o nome que desejar. Eu vou colocar como Fernando. Quando você pode colocar o seu nome, o nome da sua empresa fica à sua disposição. O endereço de e-mail vai ser a conta que você deseja configurar no Outlook. Eu vou botar a minha conta de e-mail que é conta.arroba.host2b.com.br e do seu lado você vai colocar a sua conta. Após tem a opção de tipo da conta e nós vamos alterar de POP 3. Vamos clicar e alterar para IMAP. Após fazer isso no campo de servidor de entrada, nós vamos estar colocando esse dado. Mail.o nome do seu domínio. No meu caso aqui é mail.host2b.com.br Do seu lado você vai colocar exatamente o nome do seu domínio. Então, mail.o seu domínio. Embaixo no servidor de saída, vamos colocar exatamente o mesmo dado. Mail.o nome do seu domínio. Após fazer isso, vamos no campo de informações de logon. Em nome de usuário, nós vamos colocar exatamente a nossa conta de e-mail. Então, aqui é conta.arroba.host2b.com.br No meu lado, então esse é o meu endereço de e-mail. E do seu lado você vai colocar o seu endereço de e-mail. Agora aqui embaixo na opção de senha, você vai colocar a senha que você configurou na conta do seu e-mail lá na sua hospedagem. Após configurar o nome de usuário e a senha, nós vamos vir aqui e clicar no botão escrito mais configurações. Em seguida, ele vai abrir uma nova aba. Ele vai vir na opção de geral e nós vamos clicar aqui no direito, na opção de servidor de saída. E nessa parte, nós vamos vir aqui em meu servidor de saída, requer autenticação. Vamos selecionar para habilitar e vamos vir na opção usar mesmo a config do servidor de entrada de e-mails. Então, vamos deixar essa opção selecionada. E agora na direita, no campo avançado, nós vamos clicar. E ele vai pedir o número das portas do servidor. Então, o servidor de entrada e map, nós vamos vir aqui e alterar o valor para 993. Então, você vai colocar a porta 993 e aqui no tipo de criptografia, por padrão vem nenhum, nós vamos alterar para o campo de SSL. Agora, no servidor de saída, eu vou alterar primeiro a criptografia. Então, eu vou clicar em nenhum e alterar para o valor de TLS. E no servidor de saída, nós vamos colocar o número de 587. Então, 587 vai ser a porta que nós vamos usar de saída SMTP. E após fazer isso, basta você clicar no botão OK. E por fim, após fazer todas essas configurações, basta clicar no botão Avançar. Agora, ele vai fazer um teste de conexão com o nosso servidor de entrada e também vai fazer um teste de e-mail após os dois concluídos. Isso quer dizer que está tudo funcionando corretamente e basta você clicar no botão Fechar. Após fazer isso, agora ele informa que foi tudo configurado com sucesso e a sua conta já foi adicionada na Outlook. Então, agora basta você aguardar alguns minutos que você vai começar a receber a importação de todos os e-mails que tem na sua conta de e-mail no Webmail. Então, basta aguardar que vai tudo importar para o seu computador. Então, é isso. Se você gostou desse vídeo, deixe seu like, se inscreve no canal para não perder nenhuma atualização. Nos vemos no próximo vídeo. Tchau!